Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso quadro de nutrição, nutrição de elite com meu amigo Breno Sidotti grande ciclista e agora um grande profissional da nutrição a gente vai dar continuidade do último vídeo que a gente vinha falando das gorduras boas e o quanto influenciam para os atletas do ciclismo a gente deu o exemplo de algumas gorduras boas, de alguns alimentos que contém as gorduras boas, né Breno? e hoje a gente vai falar aqui de um tema um pouco polêmico, mas que envolve também a queima de gordura e o que isso quer dizer, né? Breno, a gente vai falar hoje do efeito Epoch Explica para a galera aí, Breno, o que é esse efeito Epoch e dá uma breve introdução aí do que a gente vai falar hoje Fala galera, então, bom Otávio, o efeito Epoch é o consumo excessivo de oxigênio aí após o exercício isso aí, ó, traz aí muito conteúdo para a gente estar falando e isso é muito importante na dieta devido a gente fazer o cálculo exato para a gente ter o melhor benefício aí no atleta e a gente conseguir modular esse gasto calórico em benefício ao atleta tá, então assim, para explicar aí para a galera que ficou um pouco com dúvida, né, Epoch, aí que está a sigla Epoch nada mais é do que a sigla em inglês, né, desse consumo excessivo de oxigênio e normalmente vem depois de um exercício intenso seja de tiros intervalados, de uma musculação mais forte, que são os famosos HIITs então, você continua aí consumindo esse oxigênio e o seu gasto calórico e o seu basal continua alto após o exercício e a gente tem que tirar proveito disso na dieta porque o principal combustível aí são as gorduras tá, então como eu falei no começo do vídeo aqui, a gente ia dar continuidade aí sobre aquele tema um pouco polêmico, que gerou muitas dúvidas aí muitos comentários também no vídeo meu e do Breno aqui como a gente falou e deu exemplo no último vídeo aí de alimentos com gorduras boas é a principal substância responsável aí para suprir esse gasto calórico excessivo de oxigênio que a gente tem ano depois do exercício e muita gente desconhece tanto é que eu tenho pacientes que perguntam para mim no dia off que eu não treino, eu preciso comer igual eu como no dia do treino? e eu respondo, claro que sim, você continua gastando energia devido a sua carga de treino nos dias anteriores e isso aí você precisa desse consumo de nutrientes para poder manter o seu corpo funcionando e você recuperar para uma próxima sessão de treinos que é fundamental a recuperação e às vezes eles não entendem, eles acham, não estou treinando, eu preciso comer igual o dia que eu estou treinando? isso eu acho que é uma dúvida muito comum, não só o pessoal atleta que estão iniciando no ciclismo mas até às vezes os profissionais pecam nisso porque eles não entendem justamente o que acontece com o efeito EPOC que dura, como você falou, a gente estava até conversando no bate-papo aqui antes dura até 72 horas, não é isso, Breno? em média de 15 a 48 horas, esse efeito EPOC está gerado aí no seu corpo e ele fica alto esse gasto calórico, mesmo sem o exercício físico o metabolismo, recuperação muscular, você mantendo todo esse seu corpo funcionando para estar recuperando aí fibras musculares, as lesões, a própria inflamação tudo isso consome energia, a gente precisa ir da dieta balanceada e usar isso a favor do nosso atleta então vamos pôr dois erros básicos aqui, vamos pôr dois exemplos, Breno como se você tivesse dois pacientes um paciente que tem o foco mais de emagrecer, ele está um pouquinho fora do peso e um paciente seu muito magro, que ele já não pode emagrecer os dois têm que pensar no efeito EPOC aí, pós exercício, pós um treino duro de sprint, de subida, um intervalado pesado amanhã, como seria a dieta dele, seria um dia off? o paciente que está um pouquinho fora de peso, que ele está mais gordinho a gente tenta segurar essa dieta, para quê? para usar esse gasto calórico que ele está tendo do efeito EPOC para usar as gorduras estocadas no corpo dele como fonte de energia e com isso ele potencializa aí o emagrecimento dele já o paciente que está no peso e ele está magro, ele já está no ponto para poder competir ele não precisa perder mais peso a gente tem que tomar esse cuidado para incluir na dieta dele as gorduras e energia suficiente para ele não ter esse gasto excessivo e acabar aí perdendo a massa magra ou ter um prejuízo aí no seu físico exatamente, muito bom Breno, então está vendo? tanto para o paciente, às vezes que está mais cheinho, mais gordinho, acima do peso tem que pensar no efeito EPOC como o paciente que está magrinho, às vezes não pode perder massa magra também vai ter redução no desempenho então os dois tem que estar muito focado aí na dieta tanto no dia que treinou, quanto no dia que também não treinou, não é isso Breno? é o que a gente está discutindo, né? a gente tem que usar esse fator a nosso favor quem está precisando perder peso, a gente consegue ajustar a dieta para usar esse efeito a favor da perda de peso e consumir as gorduras dos estoques e quem já está no peso tem que tomar esse cuidado para não ser prejudicial também então ele precisa estar comendo, ter uma dieta balanceada para não ter o prejuízo aí e queda no seu desempenho sempre lembrando Breno, que nos nossos vídeos a gente já falou também sobre isso da reeducação alimentar que a gente fala aqui das gorduras boas a gente está dando muito ênfase principalmente nas gorduras e as pessoas aí de casa têm que saber que não é de uma hora para outra que o corpo, que o organismo vai aprender isso, né? exato, é preciso ter uma adaptação da dieta para daí o corpo estar adaptado a utilizar essas gorduras como fundo de energia não é hoje ah, eu vou começar amanhã comer gordura e não vou passar mal porque as células estão adaptadas para a energia mais fácil que a energia rápida que são dos açúcares e carboidratos você colocando gordura e tirando os açúcares e carboidratos você vai ter uma queda sim diminuindo da sua performance até um pouco de estresse no seu corpo até você se adaptar na falta de açúcar e carboidrato o seu corpo vai buscar energia de algum lugar que são das gorduras aí sim você vira a chave do seu organismo o seu metabolismo começa a buscar energia das gorduras e com isso você está adaptado e pode sim utilizar as gorduras como fonte de energia e a partir daí o que você ingere da dieta você não vai estar mais estocando e sim queimando como fonte de energia tá aí, então uma coisa muito importante que o Breno acabou de falar nada mais é do que a reeducação alimentar e uma certa paciência aí para você ter que o seu corpo se adapte a essa nova alimentação vale lembrar, Otávio que essa adaptação para atleta de alto nível pode levar até 3 meses é um processo bem longo isso para uma competição alvo para ele poder usar mesmo um mês ele já está utilizando aí as gorduras aí um próximo mês já adaptado ele começa a melhorar a sua performance e no último mês ele está preparado para ir para a competição e usar aí praticamente gordura como fonte de energia ele nem precisa tanto se preocupar com os carboidratos tá, isso é para um atleta que tem uma competição alvo e mais para aquele ciclista que às vezes não tem uma competição alvo ainda faz o ciclismo mais como hobby e tal usa como emagrecimento ele quer melhorar a saúde dele quer melhorar condicionamento físico o tempo é um pouco menor um mês eu acho que já é suficiente já consegue para essa adaptação as primeiras semanas 15 dias vai sentir essa essa baixa da performance mas daí a partir de um mês já está bem adaptado já vai estar se sentindo bem com a injeção das gorduras e bem disposto para os treinos então é isso pessoal a gente falou sobre o efeito EPOC aqui queria deixar bem claro que o gasto calórico sempre é muito importante todo mundo está acostumado a fazer um treino e falar queimei 1500 calorias queimei 2000 calorias mas às vezes se você pensar nisso que o Breno estava explicando no vídeo de hoje do efeito EPOC que nada mais é do que esse consumo excessivo de oxigênio e quantas horas após esse treino você continua ainda gastando energia é uma ideia muito mais interessante de se pensar e também de dar a devida importância para isso para você regular a alimentação não emagrecer excessivamente se é uma pessoa magra ou não potencializar o seu emagrecimento se o seu foco é emagrecer então não somente o consumo calórico é importante mas esse efeito EPOC é muito importante para você saber quanto o seu corpo ainda queima após o exercício exatamente é isso Breno perfeito queria agradecer novamente o Breno aqui por mais um vídeo aqui com a gente estamos no quadro de nutrição esportiva nutrição de elite aqui Breno manda um recado para a galera para a galera curtir o vídeo compartilhar galera curte o vídeo nosso aí vamos seguir o canal que as dicas cada dia vão estar melhores continue seguindo a gente dá um like aí que a gente está se esforçando para trazer o melhor para vocês muito obrigado isso aí como o Breno falou deixa o comentário aí se tiver dúvidas se tiver sugestão de vídeo também que a gente faz embaixo do vídeo aqui a gente deixa as redes sociais tanto minha quanto do Breno entre em contato com ele é sempre bom procurar um profissional da nutrição se você tiver mais dúvida específica para seguir realmente uma dieta específica para o seu treinamento para o seu biotipo enfim Breno obrigado a gente se vê no próximo vídeo valeu galera não é não é nada O que é isso?